Cuidado com o tipo de corpo. Nós temos diferentes tipos de corpo com diferentes tipos de padrão de distribuição de gordura corporal, tá? Tem pessoas, por exemplo, que jamais terão tipo de corpo. Por exemplo, a mulher de corpo triângulo invertido, ela tem geralmente o tronco mais largo e o quadril mais estreito, tá? É um padrão assim que não é um padrão muito desejado nem pelas mulheres nem pelos homens. A maioria das mulheres gostaria de ter um padrão ampulheta, né? Que é o famoso, né? A mulher curvilinha, ela tem a cintura fina e o quadril e o busto proporcionais. Ou algumas também tem vontade de ser tipo pera, né? Às vezes você é pequena em cima, eu, por exemplo, sou tipo pera, né? Eu tenho um busto mais fino e o quadril bem avantajado. Então, geralmente são os dois padrões que as pessoas mais querem. Porém, gente, as pessoas têm estruturas ósseas, tá? Então, a nossa estrutura óssea, principalmente, determina o tipo de corpo que nós vamos ter. Então, se a minha estrutura óssea, né? É de um corpo triângulo invertido, eu jamais, né? Ou seja, eu tenho o ombro largo e o quadril estreito, meu quadril jamais, gente, será um quadril tipo pera, tá bom? E, às vezes, o que acontece? A gente vê, o que eu mais vejo, por exemplo, são pessoas, por exemplo, do tipo triângulo invertido, retângulo ou oval, né? Tem gente que tem o formato de corpo ovalado. Essas pessoas querem no seu ampulheta ou pera. Se o seu tipo, se a sua estrutura óssea é de um corpo retangular, as pessoas geralmente falam assim, eu não tenho cintura. Você não consegue criar uma cintura em mim, né? Você não consegue criar a cintura, gente, com massagem, com diabo a quatro, você não consegue, tá? Isso aí você jamais conseguirá com estética. Pra pessoa conseguir fazer esse formato no corpo, ou ela arranca as costelas flutuantes, ou ela vai fazer aquela maluquice, né? Que eu digo maluquice assim, vírgula. Eu não consigo viver apertado o dia todo com aqueles espartilho, né? As nossas antecessoras lutaram tanto antes de nós pra se livrar disso e o povo tá aderindo, né? Enfim. Mas isso modifica a estrutura óssea, né? Inclusive, e pode, dependendo do caso, até fazer mal à saúde. Então, você tem que explicar pra sua cliente que você não faz esse tipo de coisa, né? Você não consegue fazer cirurgia, e você também não consegue comprimir os órgãos internos dela e modificar o osso dela pra ela criar uma cintura que não existe, tá bom? Então, fiquem muito atentas a esse tipo de questão. A gente precisa conscientizar os nossos clientes durante a consulta estética ou avaliação que a gente não consegue mudar o formato do corpo, tá bom? Então, fiquem muito atentas a essa questão.